Três assaltantes de ônibus foram presos em flagrante na noite desta terça-feira na Avenida Brasil. Roda as imagens pra mim, por favor. Na tela pra vocês aí, de acordo com as vítimas, quatro homens entraram em um ônibus da linha 770 Campo Grande e Coelho Neto, ali na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy. Quando o coletivo chegou bem pertinho de um motel em Realengo, o bando anunciou o assalto. Um criminoso ficou lá na frente do ônibus com uma arma de brinquedo apontando pro motorista. Enquanto isso, os outros faziam a limpa no interior do veículo. Assim que desceram do ônibus, policiais do batalhão de Bangu perceberam a atitude suspeita e conseguiram prender três dos assaltantes. Um deles conseguiu fugir. Essa arma de brinquedo e oito telefones celulares foram apreendidos pela polícia. A ocorrência foi registrada na delegacia de Campo Grande. E olha só, gente, a gente tá aqui agora pelo telefone, nós vamos conversar com um motorista de ônibus que vai falar desse tipo de ação que acontece na Avenida Brasil. Eu sei, Humberto, eu sei, Humberto, eu sei. Vamos conversar com esse motorista pra falar desse tipo de ação que acontece na Avenida Brasil. Querido, boa tarde pra você, irmão. O que que passaram pro senhor do que aconteceu dentro desse ônibus? Alô? Tá me ouvindo bem? Alô, boa tarde. Boa tarde, querido. O que que aconteceu no ônibus? Não, o que foi ocorrido, que três elementos entraram no coletivo, pagaram passagem normal. Um pouco mais na frente, eles anunciaram um assalto, pularam a roleta, levaram os pertences, os pertences dos passageiros. E eu avistei uma viatura e a viatura também achou um suspeito, né, um movimento do ônibus e eu consegui avisar os policiais e eles prenderam os humilhantes. Olha, graças a Deus, eu sempre falo que esses ônibus, esses ônibus modernos que circulam aqui no Rio de Janeiro, eles têm aquele painel de LED, deveria ter um botão do desespero, um botão do socorro. Não, porque numa situação como aquela, ele avistou a polícia militar, ele poderia apertar ali e pedir socorro naquele momento. O problema também, olha só, Caio, quando eu trabalhei no Flamengo, Laranjeiras, nós diminuímos 78% dos roubos em coletivos, eu caí para dentro disso, não tem como fazer isso. Sabe por quê? Porque você coloca o motorista em risco, porque ele sabe que, se o rapaz sabe que se for caguetado, se o cara que apertou o botão vai começar a ter violência em relação ao motorista, quem apertar o botão não tem como fazer isso. A gente não pode expor a vida do motorista, nós tentamos fazer isso, as retaliações podem, se a gente perder uma vida, Caio, não vale mais a pena nada, então as pessoas ficam em risco. Outra coisa também, vai dar geral em todos os ônibus, não tem como, atrasa o trânsito todo, o próprio cidadão fica contra você, porque tem hora para chegar no trabalho, tem que sair muito mais cedo do trabalho, tem que fazer um trabalho de abordagem por amostragem e alguns coletivos, e durante aquele trajeto, o cara está no pão de ônibus, irmão, Tudo bem, cidadão, levanta a camisa aí, me desculpa, tem que abordar no ponto de ônibus, tem que fazer um trabalho que não prejudique mais ainda o cidadão, não é fácil trabalhar roubo em coletivo, eu estou falando que eu trabalhei muito roubo em coletivo, não é fácil, entendeu, Caio? E, logicamente, é um trabalho depois repressivo, que é posterior, com investigação. A imagem em ônibus, colocar a imagem em ônibus, eu sou a favor de colocar a imagem em ônibus, porque dá um ponto de partida para o trabalho posterior de investigação, Importantíssimo, colocar a imagem, entendeu, em ônibus, logicamente, protegido para o cara não dar um tiro naquele negócio, entendeu, e não ser pior. Aí sim, há mecanismos que a gente pode facilitar o trabalho posterior de investigação, e há mecanismos que você pode trabalhar preventivamente para o cara não roubar o coletivo, sem botar a vida do motorista em risco. Isso que você falou foi muito importante, me lembro que na Avenida Brasil, durante muito tempo, o batalhão de policiamento em vias expressas fazia aquele patrulhamento de parar os ônibus e fazer uma certa vistoria ali, para ver se não tinha nada de errado, é uma amostrada. Que aí o bandido, pô, pode ser o meu, pode ser o meu, não vou dar. Você mostra que tem segurança no local e isso você pode frear a ação da criminalidade.